E aí, Azazel! Ouvi que seu cabelo tá ficando branco. Isso é incrível, gata! Seus chifres devem crescer logo logo também. Isso é ridículo. Anjos não podem crescer chifres. Não, pera. Eu me enganei. Definitivamente tem algo crescendo aqui. Foda pra caralho, né? Isso é preocupante. Por que estão crescendo chifres? Significa que você tá caindo, gata. Como a julgamento e a Lucifer. Justiça, fala sério. Todo mundo sabe que cair é só um conto de fadas. Espera. Quer dizer que mentiram pra mim? Sim. Então o que seja é isso mesmo. É a história do Papai Noel se repetindo de novo. Legenda Adriana Zanotto